Camisa de linha, você encontra aqui a partir de R$ 1,99 com qualidade de marca famosa. Aqui é o T-Lite São Paulo, variedade de cores. Marcelo, tá aqui, não me deixa mentir. Linha casual, aqui você vai enlouquecer. Exatamente, ó, bermudas a partir de R$ 99. Maravilhoso. Polo a partir de R$ 79. Olha só, e tem um detalhe aqui com o bolsinho da cola. Demais, hein? Várias cores. Nosso forte é jeans também. Olha cada lavagem maravilhosa. Com certeza. A partir de R$ 1,49. Olha isso, viu, gente? Sai de casa e vem pra cá, pega a família, olha o tamanho dessa loja. Com certeza, tem mais polos. Polos, variedade. E as camisetas? Camiseta a partir de R$ 59. Vem pra cá no Outlet, nós temos social, temos o casual, uma linha maravilhosa esperando você, tá bom? Com certeza. Tem estacionamento, vem tomar um café, tem provador também. E claro que tem endereço, né, Marcelo? Claro, estamos na Avenida Joaquina Ramalho, número 111, na Ponte da Vila Guilherme. E pra ligar? 2901-8963. Vem pra Cautilé de São Paulo? Isso aí.